Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei rancor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo me passou, o mundão girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor valer Vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera sentada, que impecante Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera sentada, que impecante Espera sentada, que impecante É onde te olhar, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai pensando que eu esqueci de tudo Não guardei na cor, mas guardei tudo na cabeça Me chamava de canela cinza, de neguinho sujo E pra ficar comigo era mó treta Mas tempo ruim passou, o mundão girou Antes não queria, mas hoje você me quer Infelizmente amor, ó como eu tô Lembra dos menor valer Vida mudou, pois é Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera sentada, que impecante Sou quem nos progressou, fugi de perreco Lancei um AVM e uma coma Hoje eu não te quero, quem sabe algum dia Mas espera sentada, que impecante Espera sentada, que impecante É onde te olhar, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Vai, vai, segura a bomba Ave Maria, tinha que ser te ouvido E tem funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Calaça, pedrado Diretamente é Restore de Lovac 2021 Pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um Vou de naveira mó black Na cara juju Vou de novo o Rolex E uma coma na sul Tão me ligando Pra nós do mundo Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé Mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É que esse ar é sempre recuo Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM, quem passou? 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara jujô, vou de novo rolex E uma doma na sul, tão me ligando Pra nós do mundo Sou um menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra aíô, vou mudar o giro Vou mandar recalho se fuder É que esse ano é sempre recuo Vida nova, novos planos pra viver Pra iô, vou mudar o giro Vou mandar recalque se fuder É que esse ar é sempre recu Vida nova, novos planos pra viver DJ MT DJ GM que batou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano 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 Legenda Adriano